Transcrição e Legendas por Querida Criança do Equipe VIDA Atenção senhores passageiros do voo, Gol 7, 0, 0, 6, com destino a Brasília, compareçam ao portão bravo. Colação com a gente lenta, procedimento de portas. Duante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. O deslocador já está a caminho. 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 Contem com a gente para uma viagem agradável e segura. Obrigada. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua potrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para revelar seu sinto. Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso se apagar. É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você esteja frequente, por favor, fique atento. É que bom relembrar, hein? Se houver uma dispersionização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxa uma delas. Coloque-as sob o nariz e a boca e puxe as filas laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no pé e no chão indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. São duas portas na parte da frente. Quatro saídas sobre as águas. Duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião. Sempre que o avião estiver preso ou você estiver sentado, o cinto deve estar cidelado. Para cidelar o seu cinto, pule as pontas. Puxa a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior da civela. É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança, que está no bolso de uma sua frente. Em um voo de emergência. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. As conjuntos de sobreviventes são localizados ao longo da... Desconectando o rebocador. Espere-me. Apoio de uma sete da controna para flutuar. Desejamos a todos uma ótima... We're preparing for take-off. Please ensure that your seat back and tray tables are in their full upright and stowed position. Please observe the illuminated seatbelt sign and only open the overhead ban... ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 20, 10. Tchau. 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 Tchau.